Olá, mores! Hoje é sábado, não sei que dia, mas são quase 6 horas da noite e a gente vai num restaurante novo, assim, novo pra gente, que a gente nunca foi, é o Texas Roadhouse, e vou levar vocês comigo. Vamos lá! E claro que antes de sair com o carro, tem que tirar a neve. Hoje tem até gelo, então já está... Chegamos aqui no restaurante, mas estamos esperando no carro, porque a gente já tinha colocado nosso nome na lista de espera, e estamos esperando no carro, que o carro é quentinho e fora não é. Música Música Assim que a gente chegou na mesa, eles trouxeram um pãozinho quentinho com manteiga. Pra beber, eu pedi uma margarita de morango, bem gostosa, e o John pediu uma cerveja. De aperitivo, nós pedimos uma batata frita, que foi chegar só depois, e wings, só que essas daqui não tem osso, então é mais ou menos um nugget, e vem com um molho de blue cheese, e trouxeram também o acompanhamento do prato principal do John, que é chili. É mais ou menos uma sopa com feijão e carne moída e bastante pimenta. De prato principal, eu pedi uma carne, o corte aqui chama sirloin, é bem parecido com a picanha, e eu pedi com molho de cogumelo, e veio também uns legumes e milho. E o John pediu uma carne, que o corte chama prime rib, com molho de cogumelo e cebola, e veio também legumes, um jus, que é esse molhinho da carne, e o chili que ele já tinha comido. Aí, no meio do prato principal, a batata chegou, estava bem gostosa, vem com cheddar e bacon, e um molhinho ranch. E claro que a gente pediu sob mesa, pedimos um brownie, que veio quentinho, e um sorvete, e o garçom trouxe um sorvete adicional, não entendi, mas estava gostoso. Estou aqui com a notinha, e vou falar pra vocês quanto custou cada coisa. O franguinho custou R$ 9,99, a batata frita R$ 8,99, o brownie R$ 6,99, o sorvete adicional R$ 2,99, a cerveja do John R$ 6,00, o prato principal do John R$ 26,99, mais R$ 1,99 pro molho de cogumelo e cebola, mais um dólar pra fazer o chili ser um prato maior, a minha margarita foi R$ 7,50, mais um dólar pra fazer de morango, e o meu prato principal foi R$ 22,99, com mais R$ 1,99 pra fazer o molho de cogumelos. Então tudo deu R$ 98,42, só que aqui o imposto vem depois, então a gente tinha que pagar R$ 106,29. E aqui também é muito importante deixar a gorjeta por garçom, então o John deixou R$ 20,00 de gorjeta. Já chegamos em casa, no quentinho, porque lá fora tá um frio, um vento, minha nariz tá todo vermelha de tão frio que tá, comemos bastante, não comemos tudo lá no restaurante, e o legal daqui ó, que eles têm essas caixas aqui, e aí você pode colocar o resto da sua comida dentro, e leva pra casa e você come no outro dia ou mais tarde, e é bem legal, e não é, tipo, vergonha pedir essas caixas, todo mundo pede, praticamente todos os restaurantes têm, então é algo da cultura deles. E os restaurantes no Brasil poderiam fazer isso também, né? Eu sei que o Outback faz, mas seria bem legal se todos fizessem, porque se você não come tudo, leva pra casa e come depois. Tamiris, editora aqui, pra falar que eu esqueci de falar as minhas considerações sobre o restaurante. Normalmente os restaurantes aqui são bem ruinzinhos, então esse daqui até que foi bom. Achei um pouco caro, mas eu e o John almoçamos e jantamos, o resto que a gente não comeu no restaurante, aquelas caixinhas que a gente trouxe. Então deu pra seis refeições, mas ainda assim foi um pouco caro. Eu iria de novo se fosse pra, tipo, alguma celebração, algum dia especial. Não se for só pra, tipo, ah, eu quero comer fora, vamos nesse lugar. Mas gostei, daria uma nota seis. E é isso, espero que vocês tenham gostado de ir no restaurante com a gente. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, que eu posso trazer mais pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é muito importante pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e até mais.